Oi gente, tudo bom com vocês? Então, hoje começa aquela saga de daily vlogs que eu tinha falado pra vocês Eu acabei, assim, a gente chegou, agora são que horas? Deixa eu ver Uma da tarde E hoje eu fiz as minhas últimas provas, gente Sabe aquela alegria de rasgar aquele papelzinho de provas E finalmente chegou as férias, tô muito animada E agora a gente já tá no carro, a gente tá indo pra Uberlândia Quem não tá entendendo nada, assiste o meu último vídeo Que eu deixo no card aqui em cima pra vocês Porque eu expliquei tudo certinho Agora a gente tá indo pra Uberlândia, vai ser a nossa primeira parada E eu vou ir gravando aí, gente, os daily vlogs Eu não sei quando eu vou conseguir liberar, porque tem que editar o vídeo Depende da internet Mas eu vou ir vlogando tudo pra vocês E hoje é sexta-feira, tá? Então é isso, e vocês vão acompanhar toda essa viagem das minhas férias junto comigo Eu tô muito animada, porque chegou as férias E é isso, gente, então bora lá comigo Gente, acabamos de chegar, acabamos de sair do carro E agora a gente já veio direto pro shopping Aí eu vou continuar filmando pra vocês Olha, gente, ali tem uma roda gigante Gente, estávamos andando aqui E olha só o que eu encontrei Um pagando mico Um boneco do Chuck E olha isso, que horror, gente Igualzinho do filme, olha o precinho Misericórdia Vou começar a gravar com meu celular Porque tirar a câmera tava muito difícil E tava muito micão Então vou continuar gravando com meu celular A qualidade vai baixar um pouco, mas Vou continuar filmando agora a gente entrou na Centauro Acho que nem pode gravar aqui Então vou continuar gravando pra vocês Centauro, agora a gente vai pro lugar que realmente me interessa Que é a Saraiva, gente Eu falei até num vídeo Olha, eu falei até num vídeo que eu quero comprar o livro Quero muito comprar o livro da Carol Pinheiro E tomara que eu ache, gente Eu quero muito ele E acabei de achar o livro Tô muito feliz, vou comprar ele agora E acabei de sair da Saraiva E eu consegui achar, gente Fiquei muito feliz, na hora que eu cheguei eu não vi Aí eu perguntei pro cara, ele falou Tem, olha ali E eu olhei Ai, já vai, eu mostro pra vocês Mas tô muito ansiosa Eu queria muito o livro dela, gente Sou muito fã da Carol Pinheiro Ó, gente As coisas mais legais do mundo É muito lindo, gente Eu amei a capa Olha só, tem uns glitterzinhos E é isso Amei, estou super ansiosa pra ler Vou entrar aqui E vou tentar mostrar as notificações pra vocês Olha, gente Pra quem gosta, a Riachuelo tá com uma coleção de edredons E um tanto de coisa do Star Wars Gente, olha que fofo essa coleção do Frozen Eu amei esse aqui, olha É um Olaf, é naquele todo fofinho, sabe? Olha que fofo Tem do Minion também Muito fofo, gente Vamos ver o preço R$39,90, gente Mas bem fofinho As coleções de roupa de cama Essas coisas estão muito bonitinhas Olha só que legal essa almofada E ela tá no preço bom Tá de R$29,90 E tem várias outras coisinhas aqui do... Aqui mais coisa do Star Wars Dos Minions Frozen E tem também um do Mickey e da Minnie Que eu achei bem fofinho Que tal, galera? Já estava eu aqui vendo essas belas blusas E a Ana Júlia me vem com um negócio de unicórnio, velho O que que é isso? Gente, agora estou na Rainer E olha só isso aqui, eu amei Olha essa blusinha, gente Fries Before Guys Achei super fofo E a coleção aqui tá bem bonita Vamos de sair da Rainer E também tá com uma coleção bem legal Mas eu não vou comprar nada Porque como nessa viagem Pra quem não viu o último vídeo Eu vou ir pra São Paulo também E... É muito esquisito ficar gravando aqui, gente Mas eu vou ir pra São Paulo também Ou seja, lá vai ter muito mais opção de coisa E mais barato também E é isso Aí agora eu tô vindo só eu e a minha irmã Eu e a Ana Júlia Porque nós vamos lá na praça de alimentação Chegamos aqui na praça de alimentação E eu peguei aqui no Habib's Já vou mostrar minha comidinha pra vocês Agora são quatro e meia da tarde Não sei porquê, gente Mas tô com muita fome Porque o almoço era tipo onze horas da manhã também O meu lancinho Eu comprei esse combo que vem duas esfirras Um suco de laranja e uma batata frita Super fitness, só que não Agora eu vou comer Já comi E agora nós vamos ver um negócio de múmia Sei lá o que que tá tendo Tipo um evento aqui Vamos ver o que é isso Bordado O negócio é aqui, ó Que tem até os negócios de múmias Mais dez reais, gente Pagada a resta aí no museuzinho de negócio Não vai rolar Tô pagando mico mesmo nesse vlog, minha gente O negócio era aqui, ó Não rolou não Vocês vão ver o B aqui nesse negocinho Que é aquele negócio de realidade virtual, sabe? Aí eu tô escolhendo os cenários aqui E eu vou pedir pra minha mãe filmar pra mim É esse negócio que você põe o óculos Olha, o carinha tá colocando ali E vamos ver Eu sempre quis ver como que é isso, gente Vamos ver como que é Todas essas opções A gente tá escolhendo entre um desses Adrenalina ou Ação Aventura Ação Aventura E chocadíssima Vocês viram aí O negócio que eu acabei de ir É sério, é muito real É meio caro Você paga tipo dez reais Mas sério, vale muito a pena Porque eu queria muito conhecer Tipo, como é essa coisa de realidade virtual E é muito, muito real Parece que na hora que cai a montanha russa Eu fui num do chama pântano sombrio Um negócio assim, na hora que cai Parece que tá caindo de verdade Então é tipo, muito doido E eu sério, eu amei, gente Acho que foi uma experiência bem legal E enfim, muito, muito bom E sério, vale a pena ir, gente Pra conhecer Porque você olha pra todos os lados É tudo, sério, parece que é real Então vale a pena sim E eu acabei de tomar montanha russa E é muito doido pensar que estava parado Sendo que parece que aconteceu tanta coisa, sabe Então, muito a pena Valeu, muito a pena Peirinha de vários países aqui Turquia, Índia Olha só que bonito Gente, olha que delicinha Acabei de pegar uma casquinha E agora eu tenho que parar de filmar E comer ela Porque senão vai derreter E como eu falei Peguei a casquinha E meu pai, minha mãe Falou lá no Outback Mas como a gente já comeu Vamos só ficar andando pelo shopping Gente, a bateria A memória do meu celular acabou Então agora eu tenho que gravar com a câmera O que aumenta em dez vezes o meu rico Mas a gente já saiu aqui A gente estava andando Só que já cansou de andar Tipo, não tem mais nada para se fazer Mas olha só o tanto que está bonito aqui Gente, olha só Olha o tanto que está bonito o céu E olha só A roda gigante está iluminada Olha, tem uma árvore bem na frente Mas olha só que lindo E é isso, gente Agora a gente está voltando lá para o Outback Para encontrar meu pai e minha mãe Porque já deu de andar A gente vai perguntar quanto que é Essa roda gigante Mas eu acho que vocês estão encorados Gente, já estamos aqui E olha só A roda gigante é ali igual ao filmeiro para vocês A gente já viu o ingresso A Anajúia está querendo ir Olha que fofo, gente Esse negócio de comida E é tipo um mini parque E a Anajúia vai ver se ela vai ir ou não Isso E é isso Agora a gente vai desligar Para a gente não se atropelar Aqui nesse estacionamento E depois eu volto E continuo Gente, eu estou morrendo de medo É, em medo, gente Mas pode ir Gente, eu estou morrendo de medo Mas eu vou nessa roda gigante E eu vou filmar para vocês Eu tenho medo de altura Mas vou encarar essa Olha isso, gente do céu Estou com muito medo Gente, estou aqui em cima Da roda gigante Tem medo Que que é isso? A gente está descendo já Olha isso Vai de novo Dá várias voltas A cara da Gabriela De medo Gente, eu estou nessa roda gigante Quase morrendo de medo Estou passando mal Mas eu vi Você também tem medo? Por que você está segurando? E olha só Eu tenho muito medo Desse negócio Pai, deixa eu gravar Eu tenho muito medo Desse negócio Tenho muito medo de altura Mas estou combatendo isso E dá muito medo Gente do céu É muito alto Gente, isso dá muito medo Porque é muito alto Olha os carros lá embaixo Eu não solto desse negócio Gente Não sei nem as vezes O que eu estou fazendo aqui As vezes nem parar Meu filho do céu Gente, olha o tanto que é alto Para, pai Que isso? Que estresse Gente, encarei mais esse desafio Fomos nessa roda gigante Gente Fazei muito bom Olha o tamanho A altura disso Vocês acompanharam essa saga minha Na roda gigante Completei Gente, acabei de chegar aqui Eu cheguei na casa Na verdade eu tinha vindo aqui Na casa do meu tio Que a gente vai dormir aqui hoje Só que aí a gente foi lá Para a casa da minha outra tia Que foi comemorar o aniversário Da minha irmã Eu acabei não filmando Porque foi bem uma reunião familiar Sabe? Eu acho que no vlog Já tem bastante coisa legal O sufoco que eu passei E agora eu estou aqui na varanda dele Nem sei se está dando Para vocês enxergarem Mas aqui tem tipo A vista da cidade Inteira E é isso gente Eu só queria me despedir mesmo Do vlog Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram Não esqueçam de clicar no gostei De se entrever aqui embaixo No canal Porque como eu falei Vai ter dele vlog Quase todo dia Nessa viagem Então eu vou compartilhar Várias coisas legais Com vocês Amanhã eu já vou ter que acordar Quatro horas da manhã Então daqui a pouco Eu já começo um novo daily vlog E sim Eu vou explicar já aqui para vocês Cinco e meia Sai o nosso voo Da Quil de Uberlândia Até Campinas Em Campinas A minha tia Vai me buscar E a gente vai para Tibaia Que fica em São Paulo Daí de lá Nós vamos para São Paulo Amanhã mesmo Nós vamos para uma Estamos pensando em ir Para uma cidade Que chama Extrema Que tem um outlet Da Centauro Enfim Vocês vão acompanhando tudo Me sigam lá Nas minhas redes sociais Também gente Principalmente no Snapchat Que é tudo na moda Que eu quero estar compartilhando Várias coisas legais Da viagem E é isso E até amanhã E agora eu estou me sentindo De youtuber Vlogger mesmo Sabe De gravar o dia a dia E até amanhã então Tá Beijão Tchau 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 Tchau